Quais os campos que tem que lançar as aulas no Q Acadêmico? Campos Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juína, Confresa, Rondonópolis, Sorriso, Várzea Grande, Barra do Garças, Primavera do Leste, Alta Floresta, Tangará, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sinop, Iguarantã do Norte, cursos técnicos segundo e terceiro ano e cursos superiores do segundo semestre para frente.